O verde da plantação deixa a paisagem do lugar ainda mais bela. No município de Itabaiana, os produtores rurais estão satisfeitos com a produção de hortaliças. O cenário é de encher os olhos. Aqui se cultiva coentro, pimentão, cheiro verde e alface. Conhecidos pela boa qualidade, os produtos são comercializados em feiras livres de Sergipe e de outros estados, como Bahia e Alagoas. Os produtos daqui são muito bons, são bons mesmo. E a partir do momento que você descobre o mercado que está consumindo e que não tem, aí simula você a produzir, porque você sabe que é uma garantia de venda. Seu Hipólito explica que este ano o clima tem sido favorável para o destaque na produção. A chuva está excelente mesmo, de boa. Nem chove grosso, nem fino. É uma poeirinha e moia bem o chão. E as plantas, quando chove muito, as plantas ficam tudo amarelas. E agora não, agora é tudo normal. Aqui no município de Itabaiana, existem mais de 460 propriedades irrigadas como essa. Juntas, elas produzem atualmente cerca de 80 toneladas de hortaliças, 40% a mais em relação ao ano passado. Isso porque um item ganhou destaque na região, o alface. Ele está cada vez mais presente nas propriedades. A partir do momento que a Guariba, lá no estado da Bahia, parou de cultivar. Se não parou totalmente, mas hoje eles cultivam em torno de 10% do que cultivavam em tempos anteriores. Então isso fez com que a região daqui de Itabaiana, que já produzia fácil para o mercado interno, aí já teve que atender também a demanda do mercado de Salvador, já que lá eles pararam de produzir. Este produtor rural tem 4 hectares de área plantada. A produção mensal chega a uma tonelada e meia. Três funcionários trabalham no local. Ele conta que vive tranquilo com o dinheiro que ganha. Manda uma parte para Salvador, outra nós manda para as feirinhas daqui mesmo e dá para ir agitando. Então vive tranquilo. Vive tranquilo, dá para lutar bem. Edenilson trabalha no cultivo de hortaliças há 15 anos. Hoje, a maior parte do que produz numa área de 3 hectares é destinada para o mercado externo. A média de 70% a 80% dos nossos produtos vai para Salvador. E aqui para a região daqui, Sergipe, lá na Aracaju, é a média de 20% a 30%. O secretário da Agricultura revela que esse segmento tem um peso considerável na economia do município. Muitos empregos gerados, né? Eu acredito que temos mais de 4 mil pessoas diretamente envolvidas todos os dias aqui nesse perímetro. Isso significa dizer que isso é um impacto muito grande na economia. Não só pela sua produtividade, mas pelo que se gera de emprego. Então nós temos uma fatia significativa da economia que sai daqui da terra, que sai dos perímetros irrigados. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí